Fala aí, aqui é a Bia do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre espaços vetoriais. Bom, você deve estar se perguntando o que é um espaço vetorial. Até agora, quando você estava estudando álgebra linear, você deve ter se deparado com vetores no R2, vetores no R3, talvez até vetores em Rn. Essas coisinhas aqui é o que a gente chama de espaços vetoriais. Mas como é que a gente define um espaço vetorial? Então, um espaço vetorial V, ele consiste de três coisinhas. Primeiro, ele é um conjunto não vazio. Segundo, ele tem uma soma e essa soma é tal que se a gente pega dois vetores U e V desse espaço vetorial, então a soma desses vetores também pertence ao nosso espaço. Terceiro é a multiplicação por escalar. O espaço vetorial V, ele tem essa multiplicação por escalar e ela é tal que se a gente pega um escalar, que é um número real, e um vetor de V e a gente faz esse escalar vezes V, o resultado também pertence ao espaço vetorial. Mas essas duas somas e a multiplicação por escalar, elas têm que obedecer a certas regrinhas, que são os axiomas. Vamos começar vendo os axiomas da soma. O primeiro deles é a comutatividade. Então, se a gente tem dois vetores U e V do espaço vetorial, tanto faz a gente fazer U mais V, quanto a gente fazer V mais U. Vai dar a mesma coisa. A segunda propriedade é a associatividade. Se a gente tem três vetores U, V e W, tanto faz a gente fazer V com W primeiro, para depois somar com 1, ou então a gente soma U com V e depois soma com W. Vai dar na mesma. Terceira propriedade é do elemento neutro. Existe um vetor que é denotado por esse zero, pertencente ao espaço vetorial V, tal que para todo o vetor Vzinho de V, V mais esse vetor vai dar o próprio V. A quarta propriedade é a do inverso adjetivo. Existe um vetor, para todo o vetor V pertencente a V, existe um outro vetor W pertencente a V também, tal que a soma de V com W resulta no nosso elemento neutro. Tá bom? Agora a gente vai ver as propriedades da multiplicação por escalar. Tem a propriedade do elemento neutro, é um vetor, tal que vezes outro vetor de V vai dar o próprio vetor V. Tem a propriedade da associatividade, o que isso significa? Que se a gente tem dois escalares A e B, tanto faz a gente pegar e multiplicar A e B primeiro e depois multiplicar por V, quanto a gente multiplicar V por um desses escalares e depois multiplicar pelo outro. Vai dar a mesma coisa. As duas últimas propriedades são propriedades meio distributivas. Essa daqui está dizendo para a gente que tanto faz a gente distribuir um escalar numa soma de vetores, quanto a gente distribui... e vai dar aqui esse resultado. E a oitava propriedade diz que a gente também pode distribuir um vetor numa soma de escalares. Vai dar esse resultado. Agora vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo mais geral, como por exemplo o Rn. Os vetores do Rn são dessa forma aqui. Por exemplo, peguei aqui um vetor U, que tem essas coordenadas. Então, como ele está no Rn, ele tem n coordenadas. Então, ele tem A1, A2, A3 até a n. Peguei um outro vetor V, diferente do vetor U, também com n coordenadas. Agora, vamos ver se esse Rn é um espaço vetorial. A gente já vê aqui que é um conjunto não vazio, né? Porque tem aqui vetores nesse conjunto, então não é vazio. Agora, vamos ver as outras propriedades. Primeiro, a propriedade da soma. Vamos ver como é que a gente faz essa soma. Para somar U com V, a gente soma as entradas de cada um, né? Então, a gente tem aqui a primeira entrada da soma U mais V, vai ser A1 mais B1. A segunda vai ser A2 mais B2. A terceira vai ser A3 mais B3. E assim por diante, até a n. Vai ser a n mais bn. Então, a soma de U com V também deu um vetor para a gente que tem n entradas. Então, a soma dá um vetor que também pertence ao Rn. Então, passou no nosso teste da soma. Agora, vamos ver a multiplicação por escalar. Vamos pegar um escalar λ e multiplicar pelo vetor U. A gente vai distribuir λ para cada um desses valores aqui. Então, vai ficar como? λ vezes A1, λ vezes A2, até a n. λ vezes a n. Então, a multiplicação de λ por um escalar também deu um vetor que pertence ao Rn. Também passou no teste da multiplicação por escalar. Se a gente continuar verificando... Agora, a gente teria que verificar os axiomas da soma e da multiplicação por escalar. Se a gente faz isso, a gente vai ver que todas elas se verificam. Então, Rn vai ser um espaço vetorial. Aqui, como exemplo, eu peguei algumas desses axiomas. Primeiro, do elemento neutro. No caso, o elemento neutro do Rn vai ser um vetor que a gente denota sim, mas ele é um vetor que tem zero em todas as coordenadas. E o inverso aditivo também. Se o vetor U é esse daqui, o inverso aditivo é o menos U, que vai ser um vetor que tem as mesmas coordenadas de U, só que com sinal contrário. Tá bom? Então, o que a gente tira desse exemplo? A gente tira que todo Rn é um espaço vetorial com soma em produtos tradicionais ou usuais. E essa soma em produtos tradicionais significa a gente pegar os elementos na soma, somar elemento a elemento, e no produto distribuir ou escalar para cada elemento do vetor. Tá bom? Agora, vamos ver um outro exemplo. Suponha que a gente tenha S, um conjunto com vetores x, y, z de R3, tais que a terceira coordenada Z seja igual a 1. E esse conjunto S, ele tem soma e produtos usuais. Aí, a pergunta, esse é um espaço vetorial? Primeiro, vamos ver como é que são os vetores de S. São vetores dessa forma aqui. Vetores que têm uma coordenada x, outra coordenada y, e uma coordenada Z, que é igual a 1. Então, aqui, eu peguei dois vetores distintos de S. Então, a gente já tem uma coisa, né? S é um conjunto não vazio. A gente consegue escrever vetores dessa forma. Agora, a gente tem que ver se S tem soma e tem multiplicação por escalar que obedeça aquela regrinha que a gente definiu no início. Vamos ver a soma. Se a gente pega o 1, o vetor u1 com o vetor u2, o que a gente vai ter? Na primeira, x1 mais x2. No segundo, y1 com y2. Vai dar y1 mais y2. No terceiro, a gente vai somar 1 com 1, que vai dar 2. E aí, aqui, a gente já vê que S não vai poder ser um espaço vetorial. Por quê? Porque a gente somou dois vetores de S. Como resultado, a gente obteve um terceiro vetor com três coordenadas, mas na terceira coordenada tem esse 2 aqui. E os vetores de S são vetores que têm Z na terceira coordenada igual a 1. Então, por causa disso aqui, S não é um espaço vetorial. A soma dá um vetor que não pertence a S. Tá? E como é que a gente pode resolver isso? Então, em muitos casos, é comum a gente definir novas somas e uma nova multiplicação por escalar. Nesse caso, se a gente definir a soma desse jeito aqui, por exemplo, a gente pega um vetor x1 de S com essa cara aqui e um vetor x2 e soma os dois, a gente pode definir uma soma tal que a gente soma a primeira entrada, vai dar esse daqui, soma a segunda normal, mas a terceira a gente vai fixar igual a 1. E aí, quando a gente define essa nova soma, a gente denota o sinal de mais com esse circulozinho em volta. Significa que a gente está mudando a operação de soma. Não é mais a soma tradicional. Na mesma forma, a gente pode fazer uma multiplicação por escalar nova. A gente pode definir uma multiplicação λ vezes um vetor de S, dessa forma aqui. Na terceira coordenada, ao invés de aparecer o λ, também vai aparecer só o 1. E, de novo, o sinalzinho de vezes mais multiplicado, com o círculo em volta. Então, a propriedade, a característica da soma e da multiplicação por escalar é verificada para S se a gente define essas duas novas operações, tá bom? E aí, nesse caso, S vai ser um espaço vetorial, porque, além disso, as propriedades, os axiomas de soma e multiplicação por escalar também vão ser verificados. E aí, só um exemplo para a gente ter um pouco de cuidado. Nesse caso aqui, o elemento neutro da soma vai ser o vetor 0, que vai ser 001. Primeiro, por quê? Não vai ser o vetor 000, porque tem que ser um vetor que pertence a S. E os vetores de S têm Z na primeira coordenada. E se a gente ver 0 somado com outro vetor de S, vai dar o próprio vetor. E essa é justamente a definição de elemento neutro. Agora, o inverso aditivo também. O inverso aditivo vai ser um vetor que tem menos X, menos Y, e 1 na terceira coordenada também, porque tem que ser um vetor que pertence a S, os vetores de S têm Z igual a 1. E se a gente soma com o vetor XY1, através dessa nova definição de soma que a gente tem aqui, a gente obtém de volta o nosso vetor XY1. Então, a gente tem que ter cuidado, porque nem sempre o vetor nulo vai ser o vetor 000. Dependendo da forma como a gente define a soma, a multiplicação por escalar, isso vai poder ser diferente, tá bom? E aí você pode estar achando que isso é uma forçação de barra. Mas vamos ver aqui um exemplo. Se a gente tem vetores do R3 dessa forma aqui, XYZ, e esses vetores representam pessoas, onde X é o peso da pessoa, Y é a idade da pessoa, e Z vai ser 0 ou 1. 0 se a pessoa, por exemplo, tem a matrícula trocada numa academia, e 1 se ela está matriculada na academia. E aí a gente tem aqui esses dois vetores, por exemplo. O que isso significa? O primeiro, tem uma pessoa com 70 quilos, 21 anos, e ela está matriculada. O segundo, uma pessoa de 56 quilos, 18 anos, e não está matriculada. E aí pode ser interessante, por exemplo, a gente saber a média de pesos da pessoa. Então a gente pode querer somar essas duas primeiras entradas aqui. Da mesma forma, a gente pode querer saber a média de idades e somar essas entradas aqui. Mas não é interessante pra gente somar esse valor aqui de Z, porque ele não traz um significado tão importante. Então, nesses casos, a gente define novas operações de soma e multiplicação por escalar. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!